A paz do Senhor Jesus, crianças! Tudo bem com vocês? Que ótimo poder nos reencontrarmos aqui na nossa EBD online. Mas vocês já sabem, né? A nossa escola bíblica retornou com as aulas presenciais. Então, quem já está podendo ir para a igreja, bora lá! A revista é a revista dos juniores. Nós estamos com os alunos de 9 e 10 anos e nós estamos no nosso terceiro trimestre do ano de 2021. Vamos orar para iniciar a nossa aula? Fecha comigo os seus olhos. Vamos falar com Deus. Papai do Céu, muito obrigada, Senhor, por mais um dia que podemos nos reunir para aprender da Tua Palavra. Jesus, abençoa cada coração, Senhor, cada criança, cada pai, cada responsável. E o memorizando de hoje se encontra no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 15. Vamos ler juntos? O nosso grande sacerdote não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Pelo contrário, temos um grande sacerdote que foi tentado do mesmo modo que nós, mas não pecou. Hebreus, capítulo 4, versículo 15. Vamos ler novamente? O nosso grande sacerdote não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Pelo contrário, temos um grande sacerdote que foi tentado do mesmo modo que nós, mas não pecou. Hebreus, capítulo 4, versículo 15. Crianças, a história de hoje nós estaremos vendo sobre as tentações que Jesus passou. Olha que interessante, Jesus, quando esteve na terra, ele passou por muitas coisas que nós passamos hoje em dia. E ele conseguiu vencer, ele conseguiu sair das tentações sem pecar. Ele não cedeu as tentações. E ele é o nosso sacerdote, ele é o nosso salvador. E nós temos então um sacerdote, nós temos aquele com quem nós podemos nos socorrer e que vai nos compreender em nossas fraquezas. Porque ele sabe o sentimento, as emoções, as sensações daquilo que nós também sentimos. Maravilhoso, não é mesmo, crianças? Então, vocês vão pegar as suas bíblias, porque nós vamos começar a explorar as escrituras. Pegou já, Laís, sua bíblia? Espero que já esteja de seu lado, que você já esteja com ela em mãos. Pois nós vamos falar sobre a lição que Jesus foi tentado. Essa lição é a lição número 8 da nossa revista. E vamos ver aonde se encontra? Eu não coloquei no slide, crianças, esqueci. Mas está no livro de Lucas, capítulo 4, do verso 1 ao 15. Vamos juntos aprender sobre essa história. Crianças, semana passada, a tia Lilian contou para vocês o momento que Jesus foi batizado por João Batista. Após o batismo, Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. Ele foi direcionado por Deus para passar um momento ali. E o deserto, acredito que vocês tenham também reparado na imagem, na primeira imagem, quando iniciou a aula, que era a imagem de um deserto, um lugar seco, um lugar que não tem água, um lugar escasso de comida. Poucos são os animais que conseguem viver no deserto, onde o sol é escaldante, muito quente. E Jesus foi para este lugar. Jesus ficou 40 dias ali no deserto. E no 40º dia, ele já com muita fome, ele tinha jejuado todo esse período. Vocês sabem, né, que jejum é nós ficarmos sem nos alimentarmos. E Jesus ficou ali 40 dias sem ter comido nada. Quando ele estava ali com muita fome, chega, aparece a ele o diabo. O diabo se apresenta a Jesus e fala com ele. E diz para ele, olha Jesus, você pode transformar essas pedras em pães e matar a sua fome. Você não tem todo o poder? Jesus, crianças, respondeu ao diabo. E sabe o que ele responde? Ele responde a palavra de Deus. E Jesus diz, está escrito. Sabe por que ele diz está escrito? Porque está nas escrituras sagradas. Ele diz, nem só de pão viverá o homem. Não satisfeito, o diabo, novamente, fala com Jesus. Então, ele o leva em um alto monte. O mais alto monte. E lá, ele consegue avistar todos os reinos. E o diabo fala, olha, eu posso te dar autoridade sobre tudo isso. Sobre os reinos, sobre tudo isso. Você pode ter autoridade, tudo será seu. Mas você precisa me adorar. Se você me adorar, eu lhe dou autoridade sobre todos os reinos deste mundo. Crianças, Jesus, mais uma vez, respondeu a tentação que o diabo estava colocando para ele com a palavra de Deus. Ele disse, olha, eu já sei o que está escrito nas escrituras. Você não vai me tirar do foco, do alvo, diabo. Eu sei responder, eu sei resistir à tentação. Porque eu sei a palavra de Deus. Deus. Crianças, o diabo é persistente. Ele quer, a todo momento, fazer com que nós venhamos pecar. Que nós venhamos errar o nosso propósito. Aquilo que Deus tem para nós. E ele usa as nossas fraquezas. Porque Jesus, crianças, vocês perceberam, né? Foi tentado por causa da fome que ele estava sentindo. Quando o diabo fala sobre tirar, transformar ali as pedras em pães para matar a fome. Ele fala também com Jesus em poder. E naquele momento, 40 dias sem comer nada, Jesus estava fraco. E ele querendo dar fama, autoridade para Jesus. E dizendo que poderia ter todos os reinos. O diabo é astuto. Ele quer armar ciladas. Mas, quando nós estamos ligados, vigilantes em Deus. Nós percebemos. E nós conseguimos responder com a palavra de Deus. Todas as tentações. E dizer, aqui não. Olha só como foi a terceira tentação. Que ele suportou. Jesus, crianças, é levado pelo diabo. Até Jerusalém. E lá, ele vai com Jesus, até o ponto mais alto do templo. E lá, em cima do templo, ele fala para Jesus. Olha, se joga daí. Porque, certamente, os anjos do Senhor o livrarão de qualquer ferimento. Olha, como ele é astuto, crianças. Satanás usa a própria palavra. Aquilo que está escrito na nossa Bíblia. Para afrontar Jesus. E, fala para ele. Se joga. Os anjos, não está escrito que os anjos, eles irão te socorrer? Eles não irão te proteger? E vai lá. Se joga. Mas Jesus está vigilante. Jesus tem intimidade com Deus. Jesus tem conhecimento da palavra de Deus. E diz. Dito está. Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Crianças, esses três momentos que aconteceu com Jesus foram três tentações. O inimigo, ele se apresenta a Jesus e o tenta naqueles pontos de fraqueza. Mas Jesus, ele resiste à tentação. E ele tem forças para dizer não ao diabo. Ele tem conhecimento da palavra de Deus para responder com a palavra de Deus que é poderosa para falar ao diabo. Não. Você não vai conseguir me tirar do alvo. E eu vim para este mundo. Deus me mandou aqui para um propósito. E eu não vou fugir. Eu resisto a você, Satanás. Eu resisto a você, diabo. Porque eu tenho autoridade na palavra de Deus para te repreender. Para dizer não ao que você está tentando fazer com que eu erre. Que eu desobedeça. Que eu faça contra aquilo que a palavra de Deus me diz. Como vocês sabem, crianças, a tentação é aquele primeiro momento onde nós temos uma vontade de fazer algo que nós até sabemos que é errado. E nesse momento, crianças, nós temos a ajuda do Espírito Santo para nos fazer lembrar a palavra de Deus e dizer não. E resistir. E não errar. Não pecar. Nós pecamos quando nós desobedecemos. Adão e Eva erraram. Cometeram o pecado porque erraram. Porque não obedeceram as instruções de Deus. Mas, nós vemos nos exemplos de Jesus que é possível. Ele já estava aqui neste mundo. Ele já estava aqui vivendo como homem. Mas ele conseguiu vencer as tentações. E eu e você, nós também podemos. Amém? Para nós conseguirmos resistir as tentações. Para nós podermos dizer não ao pecado. Para nós continuarmos agradando ao Senhor. Nós precisamos ter intimidade com Deus. E a intimidade com Deus nós conquistamos quando nós oramos. Quando nós jejuamos. E quando nós lemos a palavra de Deus. Hoje, vocês estão no momento de ler. Ouvir histórias da Bíblia. E com isso, vocês estão aprendendo a palavra de Deus. E ela ficará aí, guardadinha no seu coração. Quando chegar em algum momento em que uma tentação se apresentar para vocês. Vocês vão poder dizer não. Porque vocês já vão estar instruídos pela palavra. E para ajudar, lembre-se sempre de orar, de buscar a presença de Deus. O objetivo dessa aula era mostrar que em todo o tempo nós recebemos convites para pecar. Mas que podemos, por causa de Cristo, dizer não a todos esses convites. A todos esses momentos de tentação. Então, crianças. Quando um amiguinho for querer falar. Oh, vamos fazer aquilo ali. Sabe aquele negócio escondido do seu pai e da sua mãe? Sabe, quando você pode mentir para alguém. Quando você é tentado a pegar algo que não é seu. Todas essas coisas, crianças. Todas essas tentações. Elas vêm sobre as nossas vidas. Em todos os momentos. Mas eu posso te afirmar que Jesus, ele nos ajuda a vencer todas as tentações. O Espírito Santo faz-nos lembrar da palavra de Deus. E com ela, nós dizemos não a cada um desses convites. A cada uma dessas tentações. Portanto, fique firme. Estudando a palavra de Deus. Aprendendo sobre a palavra. E ela vai fazer você ser um vencedor. Como Cristo também foi. Cristo venceu o diabo. E nós também poderemos vencer. E assim nós encerramos a aula de hoje. E antes de eu dar o anúncio final. Eu gostaria de orar com vocês, crianças. Pai, muito obrigada, Senhor. Por cada um, meu Pai, que esteve aqui. Ouvindo, Senhor, a história. Ouvindo a Tua palavra. Jesus, nós aprendemos que nós podemos resistir às tentações. Que a Tua palavra, assim como Jesus usou ela para dizer não às tentações. Nós também podemos. Continua nos instruindo. Continua nos guardando. E que a Tua palavra, a cada dia, faça morada em nosso coração. Nos ajuda, Senhor, a não errarmos o alvo. A não cairmos no pecado. Não cairmos nas tentações. Mas sim resistir a cada uma delas que se apresenta. De diversas formas. Mas que o Senhor nos ajude. Que o Teu Espírito Santo nos faça mostrar as ciladas do inimigo. E assim podemos resistir a cada uma delas. Muito obrigado, Senhor, por este dia. Obrigada, Senhor, por mais esta semana que se inicia. Que seja ela abençoada. Que seja ela, meu Deus, de vitórias e de muitas alegrias para cada um de nós. Nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E crianças, a imagem aqui, o último slide, ele tem um recadinho importante. Nós até falamos disso no início, né? E vamos relembrá-los agora no final da aula. As nossas aulas presenciais, lá na igreja, na EBT, retornaram. Então, se você tem condições, se seus pais tem condições de levá-los para assistir as aulas presencialmente, pode ir já. Às 8h30 da manhã, até às 10h30, estaremos na nossa Escola Bíblica Dominical Presencial. Aqueles que ainda não podem, continuem assistindo a aula online. Muito obrigada pela companhia. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a cada um de vocês. Um abraço, um beijo da Tia Karine.